Fala nação Rubo Negra, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal. Então a negociação travou entre o goleiro Wilson e o Vitória, e o Vitória já estuda negociar com outros goleiros. Então antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e também ative as notificações que é muito importante, não esquece de deixar seu comentário, e se puder e quiser, é claro, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal. Dito isso, bora para o vídeo. Então, ciente da situação, que o goleiro Wilson não deve vir mais para o Vitória, a diretoria Rubo Negra já planeja outras tentativas no mercado para a posição. De acordo com o gestor, Fábio Mota, existe contato com outros goleiros, a vaga é para preencher a lacuna deixada pelo goleiro Kaique, que deixou o Vitória, e vai jogar nos Estados Unidos. Então, o goleiro que era alvo do Vitória, era o Wilson, que está com 38 anos de idade, lembrando que ele esteve no Leão da Barra entre 2013 a 2015, na ocasião entrou em campo 90 vezes, ele fez parte da grande campanha realizada na Série A daquele ano, do Campeonato Brasileiro de 2013, onde a equipe do Vitória terminou a competição na quinta posição. Foi uma campanha histórica do Vitória. Então é isso, o goleiro Wilson dificilmente vai vir, o Vitória já planeja negociar com outros goleiros, já tem negociações com outros goleiros. Então é isso, deixa seu like, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso, o Vitória tem que insistir no Wilson, tem que buscar outro goleiro. Forte abraço e vamos Leão! Então galera, tem uma novidade exclusiva para vocês que se tornarem membro do canal. Vocês terão direito a gravar um vídeo comigo aqui no canal todo mês, tem planos a partir de R$ 1,99, você vai fortalecer o canal e também terá vantagens exclusivas do canal, beleza? Então torne-se membro, forte abraço! Tchau!